Teoria dos mil pulos. Quanto tempo eu levo para fazer mil pulos? Uma hora. 60 minutos. Ok. Calorias gastas para fazer esses mil pulos? Mil. Deixa eu tentar o número, ok? Só para que eu entendi o processo. Ok. Tempo, caloria e o número de pulos. Mil pulos. Ok. Vou fazer três vezes na semana. Segunda, quarta e sexta. Esse treino. Ao final de um mês, eu tenho 12 treinos. Depois de 12 treinos, a gente entende que para realizar os mesmos mil pulos, eu vou gastar agora 900 calorias. Por quê? Porque meu corpo já está mais coordenado ante o posterior para poder melhorar a eficiência do movimento. Vou ligar o bíceps e desligar o tríceps. quem corre mais rápido quem é mais forte ou quem flexiona e estende mais rápido? É coordenação. Na Olimpíada de arranco de peso lá, quem joga mais peso para cima? Mais forte ou mais coordenado? Mais coordenado, não é mais forte. Quanto tempo eu levei agora para fazer esses mesmos mil pulos? agora eu levei 50 minutos. Vamos botar isso aqui no outro lugar, ficar bonitinho. Agora eu gastei 900 calorias e eu levei 50 minutos para fazer os mesmos mil pulos em 12 treinos, que é igual a um mês. Segundo mês. eu levei agora 40 minutos. Fiz 800 calorias para fazer os mesmos mil pulos. E o terceiro mês. 12 treinos, 12 treinos. Eu vou fazer agora em 35 minutos vou gastar 600 calorias para fazer os mesmos mil pulos. O que aconteceu então agora aqui? 400 calorias a menos por dia de treino. 400 vezes 12 4.800 menos meio quilo de gordura que eu deixei de gastar aqui. Então vai emagrecer, vai emagrecer um pouquinho menos e aqui vai emagrecer bem menos. Então o processo de emagrecimento para performance, isso aqui não é performance? Hoje eu corro uma hora mauzão. agora eu faço mesmo os mil pulos, os mesmos 10 mil metros em 35. Estou voando. Porra, voando para fazer esse treino agora. Porra, sobrou 25 minutos para fazer mobilidade. Ok? Caraca, só que eu tenho um problema junto com isso. eu melhoro a minha performance. Eu sou um corredor, sou um pulador, sou um cara performático. Estou voando no meu esporte gastando a mesma energia. Então agora eu não consigo emagrecer tanto para fazer a mesma coisa. Então eu preciso de fazer o que? Ajustes. Se isso acontece aqui, o que eu vou fazer então agora aqui? Acrescentar agora aqui 100 pulos. Acrescentar aqui agora mais 100 pulos. porque é 1.000, 1.100, 1.200. Com 1.200 eu continuo fazendo em uma hora e continuo gastando 1.000 calorias. Qual o nome disso? Eficiência mecânica. Teoria da biomecânica. Eficiência mecânica é quando eu faço a mesma coisa com o melhor desempenho fisiológico. Como é que estão isso para a musculação? Quantos treinos eu vou dar em um mês da série nova que eu estou fazendo? Quantos exercícios são para aquele grupo muscular? Também influencia. Vou fazer, sei lá, 4 de peito. Porra, é um bom número bacana. 4 de peito. Quantas vezes na semana? Duas vezes? Ok. 4 de peito. Quantas séries? Só vou mandar 5 séries. São 20 séries. Duas vezes na semana são 40 séries por semana. São 160 séries no mês. 6 de peito. Você acha que, de repente, no segundo mês não está já estabilizando a exigência daquele exercício para aquele grupo e para o meu sistema? Tá. E para o segundo mês? Depois de 2 meses fazendo a mesma coisa? Por isso, quando alguém me pergunta, eu sou meio categórico. Eu dou um número fixo. Foda-se. 6 semanas. 6 semanas. Ah, não. Mas olha só. Eu vou fazer 2 exercícios só de peito. Ah, tá. 2 de peito. Quanto é? 3 séries? Porra, 2 de peito e 3 séries? É mais ou menos. Só que aí é o seguinte. Nunca tentinho isso que eu vou falar para vocês. Eu vou ficar aqui mais 3 dias falando sem parar. Vem agora outra teoria. Ok. 2 exercícios, 3 séries, 6 séries por dia são só 12 séries por semana. É bem pouco. 48 séries no mês inteiro de 2 exercícios. Mas se é um iniciante, já é uma carguinha interessante para ele. O que eu posso fazer para ele melhorar a sua coordenação motora é a sua vivência esportiva. Eu mudo os 2 exercícios de peito. Para quê? Para ele passar agora por 2 novos. Eu não aumento o volume para ele não se machucar. Eu estou dando ele aprendizado o motor. É diferente. Não, intermediário. Porrada do maluco. Então agora, se é intermediário, aumenta o número de exercício. Ou bota esse cara, não. eu estou focado só na porção clavicular. Supino 30 e um crucifico mais para cima. Um peitoral e um crossover. Ok. Vai fazer 10 séries cada um. 20 séries. 40 séries semanais. Está entendendo? Então, qual é a escolha que eu tenho para o iniciante ou para o intermediário ou para o avançado? Eu boto mais um exercício? Quero só focar nesse dois exercícios que é o que eu preciso de prioridade, mas tem que aumentar o volume? 15 séries. Mas, pô, vou para a academia e fazer 15 séries mesmo exercício e vou embora? Ué, caralho, qual o problema? O restante está bom? O restante já está bom. E 15 séries de supino, 7, não vai pegar o peito como todo? Vai. A gente está tão limitado nas nossas crenças limitantes que a gente não consegue na academia fazer 15 séries de mesmo exercício de supino porque acha que tem faltado alguma coisa. Não, caralho, não vai fazer nenhum voadozinho. vai fazer nem sei lá o que o saci nem um grupo perneta. Não é possível só isso. É, porra, bodybuilding. O que a pessoa precisa nesse momento?